Foi uma noite de emoções e homenagens. Um grupo teatral relembrou alguns momentos vividos por Miriam Leitão e Marcelo Neto durante a ditadura. Socos, chutes, porradas, pontapés, roleta russa, viagem para o Rio de Janeiro ogemado como carangueiro. E não parou por aí. O presidente da rede de ensino Docton, Cláudio Leitão, prestou homenagens ao sobrinho e à irmã ao estilo musical. Um dia ele vai embora, mania, pra nunca, pra nunca, pra nunca mais voltar. Se lembra do futuro que a gente combinou. Após as homenagens, teve início a roda de conversa entre professor Cláudio, conduzindo o bate-papo com o escritor Matheus Leitão. Matheus explicou que o livro chama a atenção por ser totalmente baseado em fatos reais. Ele conta a história dos pais do jornalista que viveram e sofreram na ditadura. Outro ponto que desperta a curiosidade do leitor é a busca do escritor pelo delator de seus pais. Então, eu era muito pequeno e eu descobri que meus pais tinham sido presos e torturados na ditadura. Na verdade, eu recebo a primeira informação de que eles foram presos. Com o tempo, eu consigo descobrir que eles foram torturados. E aí, descobriu também, por exemplo, que o meu nome, Matheus, é o codinome do meu pai. Naquele tempo da ditadura, aqueles que não concordavam com a ditadura e resistiam à ditadura e militavam contra a ditadura, eles ganhavam um codinome para viver na clandestinidade, para se proteger dos repressores, da repressão da ditadura. E o codinome dele era Matheus. A jornalista e também escritora Miria Leitão e mãe de Matheus Leitão esteve presente no lançamento, prestigiando o filho. Para Miria, foi um momento especial e emocionante em ver a história dela sendo contada pelo filho. Pois é, isso é muito difícil de descrever o sentimento, porque eu já fui devastada por vários sentimentos. Já chorei muito ao longo do trabalho dele de escrever esse livro. É uma sensação assim, quer dizer, eu era uma jovem, passei por um momento extremo, de dificuldade, que Caratinga conhece tão bem a minha história. E aí você vê essa história sendo valorizada pelo seu filho, que nasceu muito depois dos acontecimentos. Ele nasceu cinco anos depois dos acontecimentos. Ele se dedica vários anos a buscar pedaços dessa história, a buscar cada um, a buscar cada documento. Porque ele não fez só assim, ah, vou entrevistar meu pai e minha mãe. Não, não foi assim. Ele foi usar o jornalismo, as armas do jornalismo investigativo para construir, reconstruir toda a história. Então, é assim, é uma sensação de gratificação tão completa. A sensação que me dá é que valeu a pena, tudo valeu a pena, tudo que eu vivi, tudo que eu escolhi fazer, mesmo na minha mais terra juventude, valeu a pena. O presidente da rede de ensino Docton e tio da escritor Mateus Leitão, Cláudio Leitão, comentou da satisfação em receber o sobrinho no Casarão das Artes. O lançamento do livro do Mateus, né, pra mim, que vi nascer, que vi crescer, que vi se formar, que vi se profissionalizar, né, se transformar nesse jornalista tão importante, repórter tão importante. Pra mim, uma criança é um menino, né, e um menino curioso que desde pequeno ficava me perguntando o tempo todo sobre o que tinha acontecido com a mãe dele. Como é que foi, tio? Como é que foi esse negócio? O que é isso? O que é aquilo e tal? E, de vez em quando, nas rodas de casa, de violão, eu cantava uma música que eu lembrava da mãe dele nesse período, né, chama Maninha do Chico. Aí ele sempre, ô tio, canta aquela música que você cantou pra mamãe quando ela tava presa. Então, assim, eu vi ele ao nascer, ao desenvolver, ao crescer, eu vi essa curiosidade, né. Que depois, como profissional, jornalista, ele deve ter se perguntado por que não, por que não ir atrás com todo o meu profissionalismo, com tudo que eu aprendi de jornalismo investigativo, pra fazer, saber o que aconteceu, tudo o que aconteceu, encontrar as pessoas que estiveram aí nesse processo tão doloroso da vida da minha mãe, do meu pai. E ele foi, né, e aí eu acompanhei algumas coisas, é pra falar da emoção, do sentimento, e dessa história tão bonita de um filho que se transforma em repórter e vai atrás da história dos seus pais, não é? Então é muito, muito legal. E ver isso no Casarão das Artes, e ver isso aqui em Caratinga, quer dizer, mais um filho de Caratinga, né. O Matheus não nasceu aqui, mas é como se tivesse nascido. O irmão nasceu, que é o Vladimir, que a mãe dele tava aqui, quando tava grave. Mas não saiu daqui, vinha aqui, era a casa dos avós, a cidade que acolheu, que ele brincou nessas ruas, desde criança, e sempre conviveu aí com a nossa família aqui. Então, pra ele, Caratinga também, um pouco a cidade dele, tá importante, é um caratinguense também, tá fazendo sucesso. Em nome dos pais, é uma história real, um conto. Matheus Leitão ouvia as expressões perseguição, prisão e porão, sussurradas por seus pais, os jornalistas Marcelo Neto e Miriam Leitão. Matheus também seguiu a carreira de jornalista, dedicando-se a reportagens sobre direitos humanos e ditadura. Em nome dos pais, é resultado de suas incansáveis investigações, que começam pela busca do delator e seguem com a localização dos agentes que teriam participado das sessões de tortura de seus pais. Eu tento fazer um retrato de um período muito específico, 1972, 1973, no Brasil. Como era aquele contexto? Era bom, enfim, crescimento econômico exorbitante, agora a gente tá passando por essa crise, enfim, negativo, PIB. Mas naquela época era 11,9%, 14% em 1973, o recorde nunca mais cresceu tanto. Ao mesmo tempo, a repressão aos opositores do regime, enfim, tinha se profissionalizado, feito seus líderes. E meus pais encontram alguns desses líderes na tortura, que eu revelo no livro. Quem foram os torturadores, quem foram os militares que prenderam, como era essa época, né? É importante dizer que não tinha liberdade. Na verdade, a imprensa tava censurada, não tinha habeas corpus, né? O AI-5 veio, que é o ato institucional número 5, e a partir daí, a coisa fica muito ruim. Meus pais assinam o mandado de prisão deles mais de um mês depois de estarem presos num quartel do Exército. Tô muito feliz de estar aqui, muito emocionado, na verdade, porque o livro fala de Caratinga, né? Porque minha mãe, ela começa a fazer, a ter esse entendimento do que era a ditadura e que ela deveria resistir aqui. Tem até o falo do grupo Caratinga, que foi, enfim, taxado, assim, pela repressão da ditadura e tendo em documentos, né? Então, eu cito esses documentos como eles falavam de um grupo que aqui, na verdade, se reunia pra ler livros, era isso. Mas eram considerados subversivos perigosos. Então, os militares já acompanhavam minha mãe desde quando ela era Caratinga adolescente. Aí ela vai pra Vitória, onde acontece essa história de que ela é presa. Então, uma parte do Em Nome dos Pais se passa em Caratinga. E eu fiz questão, até pelo livro Chamar Em Nome dos Pais, de fazer um lançamento em Vitória, que é a cidade natal do meu pai, onde tudo ocorreu, que foi ontem. E hoje, aqui em Caratinga, que é a cidade da minha mãe, é a cidade que eu amo, que eu passava aqui minhas férias, de final de ano, aqui com o meu avô Uriel Leitão, minha avó Mariana Leitão. Então, eu vinha pra cá, passava um mês aqui, é emocionante estar aqui. Então, eu vinha pra cá, passava um mês aqui.